Olá, estamos começando mais um Pod Proziário, podcast aqui da Record TV Goiás e vamos falar de, claro, eleição, não tem outro assunto pra esta semana e vamos falar especificamente de boca de urna e vamos conversar com o Danúbio Cardoso Remy, que é mestre em direito público e eleitoral, não é pouca coisa, né? Já é alguma coisa. Quanto tempo nessa área? São onze anos atuando diretamente no direito eleitoral. É, sabe alguma coisa? Aprendendo. Tá bom. Eu tava procurando a origem dessa expressão boca de urna, né? E só achei urna ou boca, né? Não tem, não existe a expressão no dicionário, nem lugar nenhum de boca de urna. Mas urna a gente sabe que tem origem lá atrás que eram jarros ou vasos onde se colocava água ou os restos mortais, as cinzas de alguma pessoa e depois por derivação virou alguma coisa que se colocasse qualquer coisa inclusive votos, né? Um recipiente qualquer. É, agora o boca de urna é o que exatamente do ponto de vista técnico jurídico? Do ponto de vista técnico jurídico, a boca de urna é aquele ato em que os candidatos ou então os correligionários procuram a tirar, a tutela, a liberdade de voto do eleitor para poder pedir votos no dia da votação. Ou seja, ficar ali próximo à zona eleitoral, à escola, na porta quando fala boca... Na boca da urna, na cara... Na boca, de cara ali de onde o eleitor tem seu último momento para exercer o seu sufragio, sua liberdade de voto. Então, esse ato é punido pela justiça eleitoral, não é permitido. Sendo que a justiça eleitoral tutela dois elementos. Primeiro, o sufragio a liberdade do eleitor em exercer o seu voto. Eu sempre falo, Carlos Magno que você tem dois... A justiça eleitoral divide as eleições no mínimo em dois momentos. Então, você tem um momento específico de propaganda eleitoral e pedido de voto que começou no dia 16 de agosto e finaliza a meia-noite do dia primeiro de outubro, ou seja, um dia antes das eleições e você tem o dia dois, que é o dia da eleição e a apuração. Nesse dia não é permitida a realização de pedido expresso pelo voto. Então... Não precisa ser na boca da urna, não precisa ser na porta da sessão eleitoral. Pode ser em qualquer lugar. Acabou esse negócio de pedir voto. Exatamente. Quando você fala a expressão boca de urna, fica parecendo que são aqueles correligionários do candidato que fica ali na porta da zona de votação. Mas veja bem, se a pessoa marca um almoço no dia, por exemplo, para poder concentrar eleitores e ali angariar mais votos no dia da eleição, aquela atividade não deixa de ser boca de urna e é punível pela justiça eleitoral. Tinha um negócio antigamente que era o transporte do eleitor, né? É porque pode se caracterizar se você vai levar um monte de eleitores, seja numa compa, seja num ônibus, seja num carro, no seu carro, você pode estar contribuindo ou induzindo ele a votar em quem você deseja, etc. Isso também é boca de urna? Não deixa de ser um ato também chamado a boca de urna. Como eu falei, é o sufragio do eleitor e a liberdade do voto que pode ser cerceada das mais diferentes formas. E você ceder, levar benefício para o eleitor até o momento da votação, qualquer que seja ele, seja uma simples promessa, ou seja o transporte, que só pode ocorrer de forma pública ou então individual. O que é o transporte individual? Evidentemente, o familiar pode levar seus parentes. Se a pessoa tem um familiar deficiente físico, que precisa do suporte para transporte, isso pode acontecer. Agora, aquele transporte coletivo, dos assentamentos, por exemplo, dos bairros mais distantes, Empresas, né? Empresas. Você reunir para poder levar o pessoal para a votação também é punível e é tutelado pela justiça eleitoral. É uma infração isso? É uma infração gravíssima, podendo punir o candidato beneficiário. Aí você fala assim, não, o candidato não participou disso, não sabe, mas ele é beneficiário da propaganda irregular. Então, quando você tem tanto a propaganda como o ato de cerceamento da liberdade de voto feito pelo correligionário em favor de candidatura, esse pode vir assim, perder o registro de candidatura ou a cassação do diploma caso seja eleito. Agora, sem ser boca de urna, antes da eleição, no período ainda permitido da propaganda eleitoral, alguém que tenha uma relação de subordinação com o outro, se é patrão dele, se é chefe dele, ele pode reunir os funcionários e pedir voto para alguém? A legislação, ela pune os abusos, os excessos, os abusos de poder, seja das mais variadas formas, o abuso de poder religioso, o abuso de poder econômico, o abuso de poder de propaganda. Então, todos esses elementos, eles vêm caracterizados das mais diversas formas. A legislação, no artigo 73 da lei 9.154, vem falando também de condutas vedadas aos agentes públicos, que você não pode utilizar da sua situação hierárquica para poder utilizar o eleitor, ou cercear a liberdade do eleitor para beneficiar determinada candidatura. Mas, tirando isso do poder público, os dirigentes de empresas, os proprietários, os patrões, também não podem cercear a liberdade do eleitor, podendo prejudicar o seu próprio candidato. Ele não pode chamar, por exemplo, todos os funcionários, cada um de vocês pode votar em quem quiser. mas, me agradaria muito se votassem no candidato X. Ele não pode fazer isso, não. Se essa hierarquia tiver alguma norma sanção, alguma punição, e você estiver diante de uma situação de cercear a liberdade daquele eleitor, pode ser entendido como uma compra velada de votos. O pessoal tem um sentimento que compra de votos, é só quando você faz aquela promessa ou apaga pelo voto. Mas, nós temos a questão da captação ilícita do sufrágio das mais variadas formas. E essa é uma forma muito acostumada que nós vemos nas eleições. É porque a pessoa pode se sentir fragilizada naquele momento. Porque a urna é indevassável. Ninguém vai ver em quem você vai votar. Mas a pessoa pode ficar sugestionada. Será que não tem mesmo? Será que não tem meio de ver em quem eu estou votando e depois me punir onde eu trabalho, o lugar que eu frequento? Isso é possível, né? É possível. É baseado nisso que nessas eleições o Tribunal Superior Eleitoral, também o STF, vem impedindo alguns elementos. Como, por exemplo, levar câmeras, utilizar aparelho celular ali no momento da votação. Porque o sigilo do voto é uma garantia fundamental prevista na Constituição e é um dos elementos básicos da democracia. Então, para impedir que esse tipo de situação e que você não tenha o chamado assédio moral, o assédio do eleitor das mais variadas formas, é uma novidade para essas eleições. Nas eleições passadas nunca pôde você gravar e filmar o voto. Mas a justiça eleitoral não entrava na questão... Tinha uma certa tolerância. É, tolerância quanto a levar o celular. Se visse ali, poderia até ser preso, recolhido naquele momento ali o eleitor. Mas agora não. Ele vai ter, terá que deixar o aparelho celular diante do mesário ou no lugar indicado por isso. Não é um cessamento da liberdade do eleitor, né? Ele fala assim, mas eu queria registrar o meu voto, é um direito que eu tenho, é secreto, mas eu quero declarar e quero mostrar isso nas redes sociais. Não é isso, né? Porque se abre esse precedente alguém pode vigiar o voto do outro. Exatamente. Você tem dois princípios ali, a liberdade do eleitor de um lado e o sufragio universal e o sigilo do voto do outro. Então, o interesse coletivo, ele tem que sobreposar sob o interesse individual do eleitor. Talvez aquele eleitor ali não esteja sendo sufragado, mas dentro do contexto de 156 milhões de votos que nós vamos ter, de eleitores aptos ao votar nessas eleições, nós podemos ter casos e nós temos conhecimento já público e notório de várias formas que tem de interferência no voto do eleitor. Muita gente gostaria de levar o celular, inclusive, para anotar o número dos candidatos, porque na urna eletrônica não aparece o nome, aparece o número. Gostaria de levar o celular para ter a colinha. Então, a colinha tem que ser levada escrita, né? Exatamente. No dia da eleição... Que é até conveniente levar, né? Exatamente. É importante a gente entender que no dia da votação você não pode realizar o pedido de voto, as aglomerações, aquela forma coletiva, né? Mas o eleitor, ele pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa pelo seu candidato, inclusive. Então, ele poderá ir na sessão de votação contendo o voto, levar o Santinho, levar a colinha escrita, ou mesmo o Santinho a propaganda eleitoral, manter os adesivos do carro adesivado, colocar as bandeiras, deixar as bandeiras nos veículos. Isso é permitido. Você não precisa retirar a propaganda. O que você não pode fazer é a nova modalidade de propaganda e o pedido de voto no dia da eleição. Carro de som na rua? Carro de som. Nem pensar. No dia, não? Nem pensar. O carro de som, ele já veio agora bastante tutelado pela justiça eleitoral a partir dessas eleições, desde as eleições de prefeito, mas agora de forma muito mais evidente. Você não pode mais o carro de som volante. Ele só é permitido na carreata, passeata e nas caminhadas. E o último dia para você realizar isso é no sábado até as 22 horas. Lá dentro da urna, o candidato, dentro da cabine de votação, o candidato pode bradar o seu voto, digamos assim, suponha que seja candidato. Carlos Magno, você teve o meu voto? Ou não? Desde que não haja os excessos, a manifestação individual ele fala, tem que ser silenciosa. Se começar lá a fazer comício, a pedir, a fazer manifestações, pelo modo, com certeza, a justiça eleitoral, a polícia militar, os próprios mesários estão lá para poder tutelar e garantir a paz e a tranquilidade na votação. Porque você não pode interferir na liberdade do outro. Tem uma coisa que acontece em toda eleição, apesar de ser proibido, e qual que é a pena para isso, que é aquele derrame de santinhos de candidatos. As fotinhas com a propaganda do candidato. Como é que a lei eleitoral trata isso? Derrame de santinho ou chuva de santinho, que é o tradicional, quando você espalha, seja o candidato ou seja o correligionário em favor de candidatura na porta das escolas das ações eleitorais, ou mesmo na rua, é punido pela justiça eleitoral. E cada vez mais vem sendo punido com multa. E a justiça eleitoral, agora, a partir dessas eleições, vem falando que tanto fake news como você espalhar o ato, você soltar a chuva de santinho na porta das escolas, poderá ser caracterizado abuso de poder. Então, além da multa eleitoral que vai de 5 a 50 mil reais ou via multa nesse valor nas eleições passadas, você pode ter um candidato aí com abuso de poder de propaganda tendo a cassação do seu registro e se tornando inelegível. Ou seja, o candidato vim a se tornar ficha suja por causa do derramamento de santinho na porta das escolas. É porque é uma infração facilmente flagrada, porque tem a cara dele lá, tem o número dele, não tem como você falar foi o meu adversário que jogou esses santinhos para me prejudicar. Seria muito impensável isso. Mesmo por causa do quantitativo, não é um santinho, dois santinhos. Então, ali tem que ser produzido, tem o CNPJ e você tem como mensurar o quantitativo que foi espalhado. Essa manifestação silenciosa de ir com um boné, um bota, uma camiseta, quem salva, bandeirinha, um plástico no carro, você recomendaria agora, sim, porque a gente está em um período de muita animosidade, viramos praticamente brasileiros inimigos de uns dos outros, até dentro da família. Talvez não seja tão conveniente ou você acha que vale a liberdade? Exatamente. Aí vira a questão da opinião de cada eleitor que tem sua liberdade de poder manifestar. É a questão de oportunidade e conveniência. Se é oportuno, isso altera o resultado eleitoral, essa propaganda que é realizada. Agora, é conveniente, deve se analisar. Nós estamos vendo um ciclo bastante de animosidade realizado em todo o país em relação às eleições, eleições polarizadas e que nós temos essa dificuldade de analisar. Então, não é questão de recomendar, é permitido, mas desde que você não tenha aglomeração e faça de forma silenciosa. É, de que não seja abusivo, de que não seja ofensivo a outra. Escuta, qual que é o poder do mesário, sobretudo do presidente da mesa? É esse o termo? do presidente da mesa na sessão eleitoral. Ele pode o quê? Essa pergunta, ela é muito importante, porque eles são um dos atores do processo político eleitoral que ocorre nas eleições. É formado pela justiça eleitoral com o auxílio da própria população, que está ali fiscalizando e executando a atividade judiciária naquele momento. E eles têm aquele poder administrativo de deslacrar as urnas, abrir, acompanhar, até de orientar o eleitor sobre a ordem de votação, mas jamais podendo interferir em quem vai votar. O mesário também é impedido de utilizar o uniforme. Uma questão importante que eu vi, eles estavam querendo impedir de mesários utilizar a camisa da seleção brasileira ou algo que pudesse. Não tem nada que tutelhe, ao contrário, mas essa manifestação política é impedida no dia da votação. Mas o poder do mesário... O mesário pode também usar uma camisa da seleção, se ele quiser? Eles estão querendo impedir o mesário, não o eleitor. O eleitor pode, né? O eleitor, evidentemente, que pode. O mesário, o presidente da seleção, ele pode, ele tem autoridade para prender alguém? Essa pergunta, ela é muito importante porque ele tem a função administrativa e ele está ali. Pode ser a pessoa mais comum, pode ser um comerciante, pode ser um padeiro, que ele está ali exercendo a função de funcionário público, servidor público, com fé pública. Então, ele tem o poder de polícia, de verificar qualquer situação de flagrante, de decretar a prisão ou chamar a polícia militar que vai estar presente, garantindo a paz, a harmonia, a tranquilidade da votação para que possa encaminhar para o poder judiciário competente. Esse ano tem um número de mesários voluntários incomum, muito acima de mesários voluntários de outras eleições. E muita gente ficou desconfiada disso, que é alguém querendo interferir no processo eleitoral. É mania de perseguição ou você acha que isso tem a ver, tem alguma coisa, tem algum sentido? Eu acho que se cria muitas lendas. Eu acho que é mesmo a vontade de participar do processo político eleitoral que vai ser histórico na nação brasileira. Nós estamos tratando de eleições gerais, é o maior processo político eleitoral que tem de dois, de quatro em quatro anos. Temos eleições no Brasil de dois em dois anos. Mas agora nós estamos tratando de uma eleição polarizada em que nós temos 156 milhões de eleitores aptos a participar da votação. Tivemos eleições passadas com mais de 20% de abstenção por causa da pandemia. Então agora vai ser a primeira vez que o Brasil vai passar por um processo político na democracia e na redemocratização de forma, primeiro, com o maior número de eleitores, segundo, com a maior questão de questionamento e terceiro, com a maior polarização política. Então o que a gente consegue ver é a vontade da população de participar do processo político eleitoral, ainda mais em momentos que se questiona a veracidade, a autenticidade e funcionalidade do processo eleitoral em si, como das urnas eletrônicas. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente espera que tenhamos uma eleição em paz e com resultado justo. Eu que agradeço e fica a dica aí para todos os eleitores para que a gente possa exercer a nossa democracia de forma com liberdade e principalmente verificar o futuro melhor para o Brasil. É o nosso desejo também. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri